Meu amor, minha vida, minha coisa mais linda, como é que vocês estão aí? Bora de comprinhas na Shopee! Hoje eu vou mostrar as novas camisas que chegaram da Shopee. Eu mostrei aquelas duas, lembra? Aquela vez. Eu comprei mais quatro camisas e vim mostrar pra vocês. Será que é boa? Será que vale a pena? Que qualidade? Como é que é? Será que do amor, se você é shopizeira, se eu sou shopizeira assumida, e depois que você comecei a assistir os seus vídeos, você não para de comprar, não para de gastar. Seja bem-vinda, tá bom, minha amiga? Será que do amor se inscreve no canal e bora mostrar o que temos aqui nessas roupas? Bora! Ó, lembrando que tudo que tem aqui é camisa, as blusas de frio, tá? E camisa de manga comprida. Comprei aquelas outras duas lá, né? Quem é que lembra? Vou pegar pra mostrar pra vocês pra lembrar vocês. Vou pegar pra mostrar pra vocês, pra lembrar vocês rapidinho. Lembra que eu mostrei essa daqui, lembra? Que eu postei videozinho com ela no corpo. E essa daqui que é um bóre. Vocês estão lembrados? Aquela de poá. Bolinha. Essa aqui de bolinha, que os ombros ficam caídos assim, ó. E é um bóre, ó. A calcinha aqui embaixo, tá vendo? Vocês lembram dessa daqui, né? Que eu mostrei pra vocês. Porque é tudo da mesma loja. Da mesma loja. Vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês. E os links também de cada camisa vai estar aqui embaixo também pra vocês poderem ir lá comprar. Bem, vamos lá. Todas elas vêm nesse saquinho aqui, ó. Nessa embalagem que eu já falei pra vocês. Vem super bem dobradinha, tá? Não vem assim, não. É porque eu tive que abrir pra avaliar. Porque se a gente não avalia, eles não recebem. Então, assim que chego, eu já vou e já avalio. Depois eu guardo pra gravar pra vocês. Vou começar por essa branca. Que eu achei a coisa mais linda. Tudo que abre. Essa branca eu achei a coisa mais linda. Porém, eu acho que ela vai ficar pequena em mim, gente. Tô achando. Olha só que camisa linda, gente. Olha. Olha aqui que lindos esses brilhos que tem nela. Aí tem a gola. A gola dela aqui em cima, ó. É bem linda. Tá dando pra ver? Olha só o detalhe aqui, ó. Tem esse detalhe aqui lindo. Aí atrás tem uns botãozinhos dourados. Olha que acabamento bonito, né, gente? É a coisa mais linda essa camisa. Ela é muito bonita. Aí a manga é assim, ó. É um pouco transparente, tá? Na verdade é uma camisa, assim, pra usar... É... Primavera, sabe? Assim, comecinho de outono. Na verdade é essa. Porque ela é bem fininha. Olha. Só que eu acho que ela vai ficar pequena em mim. Não sei. Depois que eu vou mostrar todas elas, eu vou mostrar um vídeo com todas elas no corpo, tá? Espera aí. Então essa daqui eu amei a tamanho P, tá? Essa daqui. Gostaram? Olha. Eu achei a coisa mais rica da vida essa camisa. Muito rica. Aqui a manga, ó. A manguinha também tem um detalhe, ó. Tá vendo? Igual na gola. Também tem um botãozinho aqui atrás dourado, olha. É muito linda, gente. Essa camisa, meu Deus. E tem várias cores lá também, tá? Tem várias outras cores. Linda, maravilhosa. Não é melhor eu te colocar ela no corpo, porque eu não coloquei nenhuma no corpo ainda. Essa próxima que eu vou mostrar, essa eu coloquei no corpo e ela realmente ficou grande, porque ela é M. E aí essa aqui ficou grande. A outra ficou pequena, né? Eu acho, né? Essa eu já provei e eu vi que ela ficou grande. Mas assim, dá pra usar com uma calça jeans e uma jaqueta por cima, sabe? Eu comprei pra usar com saia pra ir pra igreja, mas ela ficou muito grande e não dá. Tem que ser com calça mesmo, ó. Ela é assim, olha só. Tá vendo? Um moletinho, ó. E a manga dela tem uns detalhes aqui, tá vendo? É muito linda essa blusa, gente, ó. Ela fica linda no corpo. Pena que ela ficou grande em mim. Mas olha que linda. Ela é bem gostosinha, um tecido gostosinho, sabe? Ela também é fina, ó. Tem que colocar uma segunda pele por baixo, caso queira usar agora no inverno. Coloca uma segunda pele ou coloca um casaco por cima, né, amiga? Porque só ela não dá, não. Pelo menos em São Paulo já é um frio horrível. Então, ó, ela é bem linda, só que ficou grande. Olha essa manga, é muito bonita. Ela é frisada, sabe? Aqui, ó. Aí fica linda no braço. Essa daqui é o tamanho M, né? Como eu disse. Vou colocar no valor de cada uma delas aí pra vocês. Ah, esse é lindo, gente. Bom, eu gosto de coisas assim, tá? Eu amo colete. E esse daqui eu amei. Ele é meio country, mas eu gosto. Olha que coisa linda, gente. O tecido dele é muito bom. É um suede grosso, sabe? Olha. Que lindo. Tem um bolso aqui. E tem franjas. Ah, que lindo. Olha, muitas franjas. Eu tinha um coletinho. Colete não. Eu tinha um cardigan preto que tinha essas franjinhas. Mas depois foi ficando velho, foi caindo. E não era nesse material, né? Porque esse material aqui, Fia, tem material pra sempre na sua vida, né? E olha, tem bolso dos dois lados, ó. Bolso aqui. Ó. Bolsinho aqui. E o bolsinho desse lado aqui também, ó. E a franjinha aqui. Aqui em cima tem esses furinhos, ó. Olha. Oi, tudo bem? Tem uns furinhos aqui. E vou mostrar pra vocês depois como é que ela fica no corpo. Eu amei, gente. Tô apaixonada nesse colete. Achei ele a coisa mais linda. Eu acho bem que vou pra igreja com ele hoje. E por último, essa camisa que eu também achei muito da linda. Muito da maravilhosa. Ó, tô me abrindo no saco assim, ó. É um capricho na hora de guardar, de, sabe? Lindo. Olha essa camisa, gente, que linda. De planetas, naves espaciais. Olha que linda. Esse tamanho aqui é um tamanho P. Que, ó, só vai ficar perfeito em mim, ó. Tá vendo? Vai ficar grande, outra vez não vai ficar pequeno. Olha. De naves, planetas, terra. Olha que coisa linda. E aí tem essa renda aqui em cima, que eu achei a coisa mais burita. Olha. A manga é assim, ó. Tem um botãozinho aqui, tá vendo? Muito linda essa camisa. As costas dela é assim, olha. Coisa mais linda essa camisa. Gente, tô louca pra usar ela. Mas sabe o que é louca pra fazer um beijo com ela? Tava só esperando mostrar pra vocês. Aí eu vou colocar uma segunda pele por baixo e tá tudo certo. Embora tenha essa transparência aqui, né, amiga? Não sei o que vamos fazer. Não sei. Mas a gente vai testando aí com algumas roupinhas por baixo. Porque não dá. E pronto, minha amiga! Agora eu vou mostrar pra vocês como é que todas elas ficaram no meu corpo. Olha aí. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E é isso minha vida Comentem muito Se vocês gostaram dessas roupinhas que eu comprei na Shopee É tudo da mesma loja Já que eu tô viciada Tudo baratinho, como vocês viram Tudo maravilhoso, ótima qualidade Gente, vale muito a pena Tem de tudo, viu? Lá também tem calça Então vale a pena vocês lá dar uma conferida Eles nem sabem que eu existo Eu tô falando pra vocês porque eu comprei Vale a pena, chega direitinho E é maravilhoso A próxima comprinha lá vai ser de calça Eu vou comprar umas calças lá E trago pra vocês verem, tá bom? Vai no meu Instagram Que eu vou postar um videozinho também por lá E pronto Beijo, coração da minha vida Coisa linda, coisa cheirosa Me desconto no próximo vídeo Te espero, tá bom? Beijão E até lá